Canção número 4, Amar pelos Dois Diz que vivi para te amar Antes de ti, só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouvas minhas preces Peço que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez, devagarinho, possas voltar a aprender Meu bem, ouvas minhas preces Peço que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez, devagarinho, possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser se ver Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração Pode amar pelos dois Amar pelos dois Amar pelos dois